Um álbum incrível, um grupo mítico, uma obra conceitual, um show épico. O TCM Concert apresenta Pink Floyd, os The Dark Side of the Moon, Live. Em 1994, o grupo formado por Gilmore, Maison e White se apresentou no Earth's Car de Londres. O show em que eles interpretaram as músicas do genial e emblemático álbum The Dark Side of the Moon deu origem ao disco Pulos. Agora que você está com o coração aos pulos, curta cada minuto com Pink Floyd, a banda que instalou o conceito do show épico ao vivo. No TCM Concert, Pink Floyd, Pulos, The Dark Side of the Moon. Quinta, 10 de novembro, às 22 horas, no TCM.